Apesar da muita chuva que cai aqui no nosso município, ainda a gente encontra alguns pontos aqui na cidade, alguém fazendo aquela fogueirinha, queimando o lixo em frente à sua residência. Mônica Reis vai falar um pouquinho dessa situação. A gente sempre, às vezes, aqui na Secretaria, a gente acolhe reclamações e denúncias e a orientação que a gente está... nós vamos iniciar uma campanha agora lá para o mês de maio, que já começa a estiar e nós entrarmos no período da seca e a gente vai tentar fazer isso como uma prevenção mesmo, para que os munícipes entendam dessa preocupação que, é claro, é sujeito à multa, está na nossa lei federal, assim como na nossa lei municipal, que a queimada urbana é uma infração, é um crime. Além de tudo, você está sujeito a essa multa, você também tem que ter a consciência de que você está causando mal para você mesmo e para a população, porque essa fumaça desse resíduo que você está queimando, que às vezes você pensa que é só um lixo, ela pode estar emitindo substâncias tóxicas e essas substâncias são prejudiciais ao sistema respiratório. Então pode causar doenças respiratórias em crianças, idosos e até em você mesmo que está colocando o seu fogo ali na sua residência. Mônica, a gente percebe que chega a época da seca, aqui na cidade de Rolim de Moura, o hospital lota de crianças com problema respiratório. Isso é preocupante, porque agora na época das águas a gente acompanha, que é o nosso verão aqui, que chove bastante, a gente não vê tanto isso por causa que chove bastante, purifica o ar. Mas na seca, que é mais, a estiagem é grande, isso prejudica e lota os hospitais aqui no município, como aconteceu vários anos. Isso, porque na época da chuva a gente tem uma umidade do ar muito alta. Na época da seca a gente tem uma umidade muito baixa, o tempo fica muito seco, então isso já prejudica. Então se com esse clima, que já é típico dessa estação, causa esses problemas respiratórios, se você vem e acrescenta mais essa fumaça, então isso você vai estar potencializando essas doenças. E vocês sabem mais do que eu, que você às vezes vê o seu vizinho, você passa em algumas ruas e isso é muito frequente. Então a gente pede essa colaboração, que vocês já vão tomar nessa consciência. Nós vamos iniciar uma campanha aí para maio, com palestras, da mesma forma que a gente vem tentado fazer, com esse objetivo mesmo, de levar informação que muitas pessoas não têm, na busca da qualidade de vida das pessoas aqui da nossa cidade, para que a gente melhore a qualidade de vida. Essa fiscalização já vem sendo feita. O que nós pretendemos esse ano é fazer essa campanha de prevenção, para que as pessoas tomem essa consciência, fiquem informadas. Por quê? Porque aquele velho ditado que a gente fala, né, depois se o fiscal chegar lá e você está sendo autuado, você já estava sendo informado, né? A população não vai poder dizer que não sabia, embora já seja um tema conhecido, né, muito da nossa população, mas às vezes fica com esse, ah, será que vão mutar, será que não vão, né? E realmente é uma infração, né, e se você for pego colocando fogo, né, se for denunciado, né, você corre o risco de ser autuado sim.